Bom, vamos lá, estou sendo acusado de estupro, é uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento, e bom, fui pego de surpresa, foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo, mas vamos lá, fui exposto a isso, e estou aqui para dar a cara a bater, porque eu sei que qualquer notícia que seja com o meu nome, envolve muita coisa, tem um barulho muito grande, e todo mundo ficar querendo a minha declaração, e o que aconteceu foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem, estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou expor tudo, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. Então, logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia e no outro dia, porque o que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal, e no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança para o filho e eu ia levar, e bom, agora fui perdoar surpresa por causa disso. É muito ruim, muito triste, isso não só magoou a mim, mas como toda a minha família, porque não só denegrir a minha imagem é ruim, mas sim o que eu sou, quem eu sou, a índole que eu tenho, o caráter que eu tenho, eu fui criado muito bem, e estar exposto a isso é muito triste, muito ruim, estou aqui abertamente falando para vocês que estou muito chateado, mas tenho que provar algo que seja sincero e que seja verdade, e eu sou muito assim, eu sou muito eu, sou muito a verdade, então se for para expor as coisas que acontecem no nosso dia a dia, eu vou expor. E eu acho que agora é o momento exato para todo mundo ficar sabendo sobre o que aconteceu, é ruim, me colocar nessa situação é bem chato, é muito triste acreditar que o mundo está assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas, realmente triste, realmente doloroso. Mas já que me colocaram nessa situação, eu estou explicando aqui para vocês, já tem um vídeo de mais de 3 minutos, então espero que fique bem claro, espero que a justiça olhem as mensagens e vejam o que realmente aconteceu. com muita tristeza e com muita dor no coração que eu faço esse vídeo, que eu explico isso tudo, uma situação bem chata, não só para mim, como para minha família também, e estou aqui para pedir perdão para minha família, por colocarem ele nessa situação, porque realmente não queria e fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui em diante. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.